Falha de sistema de Wi-Fi check-in expõe dados de mais de 72 mil clientes. Falha gravíssima na Claro e petroleira mexicana sofre ataque e hacker diz que se não for efetuado pagamento até dia 30 de novembro, ele irá ficar com os dados roubados. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking e hoje a gente vem com as principais notícias dos últimos dias. Lembrando que algumas dessas notícias são bem recentes e uma delas já faz bastante tempo, mas é uma notícia bem relevante que mostra como os hackers se comportam ultimamente com o ransomware, com a criptografia de computadores e roubo de dados. Então vamos para a primeira notícia que faz um dia que foi postada pelo D-Hack, que é uma falha em um sistema de Wi-Fi que expõe dados de 82 lojistas e 72 mil clientes. Uma plataforma de gestão de Wi-Fi que utiliza redes Wi-Fi para prover inteligência comercial acabou expondo dados de aproximadamente 72 mil brasileiros conforme apurado com exclusividade pelo D-Hack. O sistema em questão é o Let's Wi-Fi, desenvolvido pela empresa pernambucana Let's Up e subsidiária do grupo Qualy House Inovações Tecnológicas, e que é utilizado por um total de 82 estabelecimentos comerciais ao redor do país, incluindo redes de cafeterias, confeitarias, lojas e restaurantes. Foi visto que esse sistema de Wi-Fi check-in, ele basicamente deixou todos os dados de configuração abertos. Então o problema é que conforme denunciado por fonte anônima, a Let's Up esqueceu um diretório configurado como público, o qual era armazenado o código fonte das aplicações comercializadas, permitindo qualquer pessoa que fizesse o download desses arquivos, dentro desses documentos era possível encontrar credenciais do banco de dados MySQL da plataforma, que contém relações de empresas e usuários da plataforma. Então através de um erro bobo, onde eles deixaram o código aberto, foi possível verificar os códigos da conexão com o banco de dados, e assim conseguir pegar as informações de diversos clientes. É aquele sistema de Wi-Fi check-in básico, onde para você navegar na internet naquele estabelecimento, você precisa colocar as suas informações, e tendo como base isso, a loja consegue ter noção de quantas pessoas conectaram naquela internet, qual que é o seu público-alvo, qual que é a idade desse público, qual que é o sexo desse público e afins. Então é mais ou menos um sistema de data science básico, para você analisar qual que é o seu maior público que conecta a rede Wi-Fi. E agora mais uma falha gravíssima em operadoras de internet, é a Claro, que teve uma falha que expõe mais de 8 milhões de usuários. Assim como a Vivo, há algum tempo atrás, uns 14 dias atrás, a Claro teve um problema no Minha, Claro, residência, e a denúncia foi feita, exclusividade ao olhar digital, pelo grupo Wife Hat Brasil, o mesmo grupo que expôs a Vivo há 15 dias atrás. Essa falha de segurança, ela permite que o hacker consiga acesso ao CPF, e-mail, número de telefone e data de nascimento que estavam cadastrados na rede aberta da Claro, através do Minha Claro Residência. Basicamente, o problema é muito similar ao problema que ocorreu na Vivo, onde logando na plataforma, você tem acesso à sessão de outros usuários. Com isso, é possível recolher essas informações, já que não tem divisão de sessão, através de uma modificação no código, você consegue acesso a outras informações. Tendo em vista, o serviço, ele está disponível agora, para clientes da Claro TV e da antiga NET, que é o serviço Minha NET, hoje já está tudo conectado. Então, com isso, com Minha Claro Residência, é possível realizar serviços de autoatendimento, como solicitar uma segunda via da fatura, gerenciar visitas técnicas e até mesmo alterar a senha do seu Wi-Fi através do Minha Claro Residência. E é incrível, porque a Claro, com certeza, viu a falha de segurança exposta da Vivo e mesmo assim não revisou a sua infraestrutura para a correção disso. Então, mais uma operadora de telefonia que tem aí todas as suas informações vazadas e a gente só resta realmente aguardar quais serão os próximos alvos. Essa daqui é uma notícia um pouco mais antiga, mas é muito interessante pelo valor, pelo nível da empresa e pelo como é cobrado. O hacker exige 5 milhões da Pemex antes do dia 30 de novembro. A Pemex é uma empresa petroleira, é uma empresa que trabalha com mineração de petróleo no México e, basicamente, eles sofreram um ataque de ransomware, onde foram invadidos em torno de 5% dos dispositivos da Pemex e o hacker roubou dados sigilosos da empresa, além de criptografar as informações, além de criptografar as máquinas. Esse hacker, através de e-mail, ele cobrou aí uma bagatela de 5 milhões de dólares, aproximadamente, 565 bitcoins, na conversão da matéria ali, dá 4.8 milhões de dólares. Essa matéria já faz um tempinho, já faz uns 14 dias, mas, mesmo assim, ela continua muito atual, já que a Pemex disse que não irá pagar a quantia que o hacker está pedindo, porque o problema de segurança já foi resolvido pela sua equipe interna, tá? Então, basicamente, a Pemex disse que está tudo certo, eles já resolveram, eles estão cagando para os dados que foram expostos. Então, basicamente, é isso. Essas são as notícias dessa quinta-feira de vídeo com notícias. E eu espero você na segunda-feira, lembrando que tem vídeo toda segunda, e toda quinta-feira, às 5h30 da tarde, aqui no canal. E fique ligado, se inscreva, porque daqui a pouco a gente está trazendo live, está trazendo conteúdo diferente, trazendo convidados aqui para o canal, para a gente falar sobre segurança da informação, hacking, programação, mercado de trabalho, como foi 2019, como a gente acha que vai ser 2020. E é isso, muito obrigado, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, e siga a gente nas redes sociais, está tudo na descrição. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.